Coisa boa, coisa linda, mais um dia. Vamos ou mais ou menos, mano? O que vocês falam? E aí, mano? A Mumu na primeira do dia, mano? Será que eu pego a Mumu contra a Thresh? Pera aí que eu tô pensando. Deixa eu fazer a Rona ligeira aqui pra ficar livre logo aqui de não ir com a Rona errada, né, mano? Tá, acho que eu vou assim. Vambora. Tá, eu já vou calar o invade aqui, hein, mano? Acho que se essa Ever aparecer por aqui, eu vou sentar um flash nele, hein, galera? Sem medo, se liga. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Calma que eu tô motivado, velho. Eu tô motivado, família. Mentira, eu tô mais não! Mano, e esse nível 1? Que porra é essa, velho? E eu tenho uma mania boba de usar todas as minhas potes nível 1, né? Eu consegui comprar uma, pelo menos. Eu não consigo apertar só uma pote, eu aperto várias, né, mano? Caramba. Mas pode dar um Chesky nível 1, só que eu tô sem Ignite, né, mano? Tá, vamos lá. A Ashe tá sem flash, hein, galera? Mano. Caralho, galera. Olha essa bilunga, mano. Nossa, pena que o Thresh tá solando, meu, Lúcia. Beleza, beleza. Calma, calma. Meu Deus, o bagulho já tá muito ativo, velho. Pera aí, pera aí. Um Minion eu pegava nível 2, hein, mano? Morrer. Nossa, ainda bem que ele errou o Grab, mano. Bora que tá sem flash, paizão. Bora que tá sem flash. Que isso? Teve TP, mano. Sai, 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 sai. Teve TP. Ó, cancelaram o TP. Vai, filhão. Pegou. Volta, 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 tá bom? Caralho, galera. Que porra é essa, mano? Que lane phase é essa, mano? Já começamos como aqui? Pra acordar, né, filho? Caralho, galera. Olha o abumuzinho, mano. Pega nós, mano. Papurreto. Quer pagar de safado pra cima de nós? Essa Ashe aí, mano. Porra é essa? O cara tá dando a cara pra nós aqui sem flash, mano. Só boa, filhão. Pegou? Pegou mesmo. Ah! Não podia ter errado, mano. Caramba, tá aqui uma beluga meio estranha. Podia ter flashado que aí era garantido, né, mano? Se eu pegar nível 6, nós faz um V2. Tô falando, filho. Tô falando. Respeito o abumuzinho, pelo amor de Deus, velho. Que isso aí, galera? Mas pode fazer o seguinte, ó, mano. Não pega também. Ou pega? Acho que eu pego, hein, mano. Eu acho que eu solo esse cara. Vocês botam fé? Vamos tentar? Vamos testar? Ah, mano. Saí de riba dele. Fudeu. Puta que pariu. Puta que pariu. Fudeu o caralho, filho. Fudeu o caralho. Nós está aqui, presente. Eita, fudeu. Ajuda aqui, família. Ai, velho. Se eu acerto a beluga nela, acho que eu matava. Meu ignite ia voltar. Acho que a zica já bateu o insta, assim, mano. Olha o tanto de shutdown que nós deu, galera. Esse aqui também morre, filho. Eu já vou ignitar, mano. Esse aqui também morre. Será que eu morro por causa desse slow, mano? Tá, não morri. Pera. Meu Deus, morreu o meu time inteiro, mano. Será que foi culpa minha? E essa busca aqui, mano? Não sei se eu estou no... Que isso? Pegou essa beluga aí? Que o Amumu está top tier de suporte, mano. Porque a galera começou a perceber que é forte, mano. O campeão tem dois stun nível 1, mano. Isso é muito roubado, mano. Por que que está um Aran do nada no mid, hein, mano? Que jogo estranho, mano. Nossa, eu não consegui dar ult nele. Ai, eu posso dar um engage aqui. Sai de perto pra ele não se curar. É só sair de perto e matar de longe, família. Isso. Será que precisava do flash? Fica a dúvida no ar. Tá, a gente matou 3. Eu vou, mano. Foda-se. Vambora. Só se vive uma vez, vamos pra cima, fio. Tá, consegui colocar o Anathema nele, eu acho. Não, consegui porque ficou em cooldown, né? Essa partida está muito boa pra Evan, hein, mano. Porque o time dos caras é muito papel, velho. O meu time é muito papel, né, mano? Ele consegue matar o e ir embora. O meu medo é esse jogo, é saber quem que vai ficar side, mano. Bora, 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 bora. Sem medo, sem medo, velho. Sem medo, sem medo. Meu Deus, se o nosso jungle não morre, era battle, mano. Nós ganha, mano. Nós ganha, não tô com medo desse cara. Ixi, agora eu não sei se ganha. Deixa eu tancar a bilunga pra ele. Consegui que eu tancar a bilunga? Acho que sim. Salve. Salve. Salve com a Rosinha que estuda oeste. Você sabe, meu lindo, curto, DMS, suas líveis, mano, PMJ menor que 3. Tamo junto. Caralho, mano. Obrigadão pela braba. Quase que pegue, hein. Ai, o cara pegou minha ult, mano. Eu vou segurar ele, mano, o Silas, pra ele não conseguir usufruir da minha ult na galera, mano. É isso, família. É isso, galera. GG. Acho que é GG. Caralho. Nossa, mano. Na moral, eu acho que eu joguei muito essa teamfight, sem maldade, mano. Acho que eu mandei bem, bem, papo reto. Segurei o Silas por muito tempo. Ele ficou me focando igual um idiota. Voltei na Evelyn legal ali, pelo menos. Fala. Uai, Toninho. 5 mil, mano. Se você mandar 5 mil de donate, eu lanço um caenzinho na próxima, mano. Dá pra dar, não dá não, galera. 5k humilde assim. Humilde, humilde. Vindo uma pegada mais humilde. O cara perguntou o meu preço. Oferta e procura, né, mano. Dei meu valor aí, ó. 5 mil, nós faz. Um dominguinho assim, um anticainho. Na hora. Na hora. Tá doido? É na hora. Nós lança ele na hora aí pro C. Tá maluco? Ah, mano. Não é possível que bugou as estatísticas. Eu queria ver quanto de controle de grupo eu dei, mano. Ah, não buga não. A estatística é agora, mano. Porra, eu queria ver, mano. Tá, deixa eu pular isso aqui. Vamos dar uma fila logo aqui pra ganhar tempo. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau